Está começando mais um Fantástico Jornal Plim Plim Após do governo coreano, após saber através da reportagem do Fantástico que era permitido o uso de armamentos pesados para caça de javalis no Brasil entrou em contato com o Mar de Kill, conhecido como Samurai Caçador para marcar uma live com Kim Jong-un o líder supremo junto com seus oficiais cumprimentou Samurai Caçador Kim Jong-un disse que queria tirar o CR de Caçador no Brasil e que tinha solução para o problema do javalis a estratégia seria falar com Marcos Polon, conhecido como aquele ativista ali usuário da canaquinha da BRF, usuário também da camisa Bangalô Abacaxi Kim Jong-un exigiu que Marcos Polon, conhecido como aquele ativista lá fizesse o contato com a Polícia Rodoviária Federal, com o superintendente para que viabilizasse o seu trânsito e o transporte de todo armamento pesado no Brasil para a caça do javalis Kim Jong-un também relatou que tinha medo de Samurai e soube que tinha um BRF com o Koki Samurai aterrorizando as estradas do Brasil foi então articulada a reunião com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal ficando todo o caminho livre e o Sr. Kim Jong-un passou a exibir todo o armamento que seria usado na caça do javalis, afinal todo aquele número de javalis que estava aterrorizando o Brasil precisava ser exterminado com a utilização do armamento pesado os físicos nucleares estão trabalhando a todo vapor na Coreia para viabilizar toda a eliminação dos javalis selvagens no Brasil a produção não para e as fábricas estão a todo vapor após ouvir o discurso sobre liberdade do Sr. Marcos Porlon conhecido como aquele ativista lá o Sr. Kim Jong-un decidiu diante de tanta liberdade traçar o seu plano o plano consistiria em explodir a maior pó silga que existe no país para que fosse refeita uma legislação que beneficiasse todos os cidadãos de bem e que tivesse interesse em eliminar os javalis do país